Nós estávamos levando multidões às ruas e era preciso que o país criasse uma grande corrente unindo todas as forças democráticas, civilizadas, contra o banditismo e o genocida do Bolsonaro. Naquele dia você quase apanhou, né? Isso, o Lula sabotou, sabotou, pesado. Aquele dia em diante acabaram as manifestações pelo impeachment do Bolsonaro e o Bolsonaro ficou na área. Mas assim, tem vários elementos disso e é muito fácil desmentir, não é retórica. Chama um debate da tela, chama um debate. Eu topo debater com todos eles, fraternal, respeitosamente. Mas vamos lá, você falou uma coisa aí. O Moro trocou os pés pelas mãos, você não tem a menor dúvida. Mas, meu irmão, o Palocci devolveu ou não devolveu 100 milhões de reais o braço direito do Lula, a quem o Lula deu o comando da economia brasileira, devolveu... E quem faz delação premiada é bandido. Só bandido faz delação premiada, não é? Olha, numa delação premiada o cara pode mentir. Agora, um cheque de 100 milhões de reais para um médico de Ribeirão Preto, você e eu conhecemos desde sempre, é muita grana, Barão. 100 milhões de reais é um prêmio da megacena da virada, cacete. O Palocci devolveu. Percebe? O Eduardo Cunha, que o Lula elegeu o presidente da Câmara, o Geddel foi pilhado. Meu irmão, pelo amor de Deus, vá na internet. Pelo amor de Deus, vá na internet. Pode gostar do Lula, não tem problema. Mas vá lá, é o seu dinheiro que está lá faltando para você pagar as suas contas. 52 milhões de reais em mala no apartamento em Salvador. Esse homem, o Geddel, o Miera Lima, o Lula nomeou ministro da Integração Nacional e nomeou a Dilma vice-presidente da Caixa Econômica só numa propina no Porto Maravilha. Ele confessa lá, ou a polícia desvenda, que tem quase 20 milhões de reais roubados. Nós vamos dizer agora, atenção intelectuais brasileiros, cientistas, doutor Janine. Tem a santa paciência, o presidente da SBPC, quer fazer todos nós de imbecil? Não tem nada para dizer sobre essa decomposição moral que o Lula representa, por essa apologia da ignorância que o Lula representa? Não é possível. Eu vou me levantar. É a Repsa e que Deus abençoe a nação brasileira.